Hello, my friends! How are you today? Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, super fine aí na sua house. Galera, vamos nós para a nossa English Class. Para a aula de hoje, o Tietchan preparou um tema super legal que se chama Games, Jogos, Brincadeiras. E vamos lançar um super desafio. Mas antes disso, vamos conhecer sobre esse tema. Jogos, Brincadeiras, Games. My favorite game is... Meu jogo favorito é... Galera, tem alguns jogos que a gente brinca, que a gente já conhece em português e que hoje eu vou apresentar para vocês em inglês. Então, vamos lá. Esconde, esconde. Fiz uma lista aqui de alguns jogos que a gente já brinca, né? Tanto na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Nossos cousins, nossos primos, os nossos colegas. Ou até mesmo os jogos que a gente costuma brincar lá na nossa school, na nossa escola. Então, vamos lá. Esconde, esconde. Você já ouviu falar desse jogo? Você já brincou de esconde, esconde? Então, esconde, esconde em inglês se chama Hide and Seek. Hide and Seek. Hide and Seek. Próximo jogo. Pega, pega. Cat on. Cat on. Cat on. O cat on. Ou cat all. Né? É o pega, pega. Ou pega todos, né? Vamos lá. Próximo jogo que a gente vai conhecer é a famosa Amarelinha. Você já brincou de Amarelinha? Aquele que a gente pula com os dois pés e depois com um pé só. Dois, um, dois, um. Amarelinha. Se chama Hopscote. Hopscote. O Hopscote é Amarelinha. Em outros lugares, ela muda de nome. Dependendo da região do Brasil, ele vai mudar de nome e vai ser chamado diferente. Ok? Por exemplo, em Nova York, o pessoal não chama de Hopscote. O pessoal chama de Potsy. 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 Já mudou de nome. Mas é o mesmo jogo da Amarelinha. Agora, também tem outros jogos que a gente pode brincar. Jogos, brincadeiras, como um kite, pipa. A gente pode soltar pipa, pode brincar de pipa. A gente pode brincar de futebol, sóccer, de futebol. Agora, tem um jogo, tem um game, que eu sei que a galera adora brincar lá na nossa escola. Que eu já vi vocês brincando desse jogo. Que é o jogo da queimada. Vocês já brincaram na educação física de queimada, né? Já jogaram esse jogo em inglês. Queimada. Se chama Dodgeball. 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 Então, Dodgeball é o jogo da queimada. Você não sabia dessa, sabia? Então, Dodgeball queimada. É assim que é conhecido. Beleza, galera? Então, pro desafio dessa semana, pra galera do segundo ano, vocês vão gravar um vídeo falando My favorite game is... Meu jogo favorito é... E falar o nome do seu jogo. Eu deixei algumas opções aqui que eu falei, né? De diferentes tipos de games pra vocês. Mas se você conhece um outro game, você pode falar o seu favorite. O seu favorito. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido essa ideia. Gostado. Que esse jogo é demais, né? Então, estou aguardando os vídeos de vocês. Quero ver como é que vai ficar. Como é que vai ser que tá sendo demais ver a participação de todo mundo. Galerinha, have a nice day. Tenham um ótimo dia. Have a nice week. Uma excelente semana aí. Se o som. A gente se vê na próxima aula. Bye, bye. Tchau. Tchau.